Eu saí, só três dias atrás, eu vi uns três horas da parte da Defesa Civil. A água ainda não tinha entrado na casa da minha mãe, não. Ontem, eu encontrei de novo e pedi pra eles. A mãe agora entrou na casa dela, a casa dela é ali. Aí pedi ela aqui pra casa da minha tia. Ela tem deficiência, não consegue entrar só num pouquinho do meu olho. Por que nós temos preferência por ficar no barro de pé? Porque todo ano já é a nossa rotina, né? E ela fica olhando nossas coisas pra ninguém roubar. Dulcinea Silva de Moura, que nos leva até sua casa, explica que a comunidade do bairro Triângulo exige ser abrigada na Escola Estadual Dr. Carlos Vasconcelos. A Defesa Civil quer levá-los ao parque de exposições. Aí tô aguardando a Defesa Civil pra levar ela, pra tirar ela daqui, ó. Como é que é? Ela não consegue, não sei como é que vão tirar. Essa aqui é a minha bolsa de Alzheimer, ela passa o dia todo assim. Eu não acredito que será que essa estrutura da nossa produção? Pra ter uma senhora assim, eu tô vindo daquela lona, com aquela estrutura que é ali. É disso que nós queremos ir pro Vasconcelos, que todos nós ficamos lá. Aproveita, nós damos nossas coisas, senão vão roubar tudo. Não tenho como ir pra lá, né? Pra escola, não. Porque sempre a gente vai pra escola, né? Aqui é bem mais perto, né? Aqui tem mais estrutura pra gente. Enquanto fazíamos esta reportagem, o corpo de bombeiro chegou para fazer a retirada de Pedrina, que não aceitou ir para o parque de exposições, alegando que o local é insalubre e não oferece o conforto que suas doenças e idade exigem. Diante disso, ela aceitou ser retirada para uma igreja, mais proximidades de sua casa, que está recebendo pessoas mais velhas, que inspiram mais cuidados. A organização é feita pela própria comunidade. Pela falta de referência visual, o corpo de bombeiros, ocasionalmente, tem dificuldade de encontrar os locais de pedido de ajuda. Por causa da água, as ruas não podem ser vistas, nem o número das casas. O AC 24 horas acompanhou o resgate, o caminho até a casa, onde estava Dona Pedrina e Desolador, e dá a dimensão da crise, em razão da cheia do Rio Acre, que só em Rio Branco já afetou mais de 60 mil pessoas. A Seu Sebastião, e aí me conte como é que vocês estão aqui na igreja Aqui nós estamos bem, graças a Deus Agora o difícil foi chegar aqui, porque foi preciso tirar dinheiro do bolso, né? Pra pagar o carro, pra vir pra cá Liguei pra Defesa Civil, teve uma mulher que parece que não conhece nem aqui no Rio Branco Que faz até vergonha contar uma história dessas Diz assim, 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 dona Aí ela disse assim, aí eu disse assim A senhora vem buscar, vamos buscar aqui quando? Eu sou uma pessoa de 70 anos, e a mulher tem quase 70 Disse, ah, eu vou só lhe agendar, não sei não quando Minha irmã se eu digo, senhora, obrigado, eu vou carregar minhas coisas na cabeça Isso é uma desumanidade, ó, o que estão fazendo Isso aqui nós temos uma conta própria, que nós estamos falando, olha, felizizinho Pois é, o que deu, ó Infelizmente a gente fica aqui, né? Anecer, né? A gente não tem uma ajuda 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 A gente não tem uma ajuda